olá meus queridos tudo bem com vocês pessoal olha só o que eu adquiri explicar para vocês direitinho como é que foi e como é que eu consegui adquirir isso aqui é mas eu quero pedir vocês pessoal se curta esse vídeo deixa curtida seu comentário é comente que você está achando o canal e quais vídeos vocês querem ver que é você que não é inscrito no canal tá vendo esse vídeo agora inscreva se ative o sininho para chegar todas as notificações para vocês então vamos lá para explicar direitinho sobre essas gracinhas aqui então amigos até sentei aqui porque minha mão estava tremendo e sentei um pouquinho para parar de tremer é o celular câmera do celular para vocês verem direitinho pessoal faz muito tempo que eu dava eu tenho explicar aqui primeiro eu tenho outros periquetes australianos aqui mas dessa cor aqui lutina ou amarelinha não tinha faz muito tempo que eu estava à procura e eu não estava encontrando porque é difícil a gente encontrar aqui aí eu ia na loja procurava não achava o rapaz falava que não tinha ou que tinha ele já tinha vendido e até que eu consegui eu fui lá ontem fazer o vídeo até ontem não deu tempo que eu cheguei em casa estava escuro aí não deu tempo de eu fazer o vídeo direitinho para vocês aí ele falou comigo que ele tinha um casal de periquito australiano lá do amarelo no casal é a fêmea totalmente amarelo do tino né amarelo do olhinho vermelho ele é um misturado seu amarelo pastel com com carijózinho com outras cores né inclusive achei muito bonita essa cor dele também aí meus amigos meu foco era comprar uma fêmea no caso ela não é uma fêmea amarela para fazer par com um periquito que eu tenho aqui que ele está sozinho aí vai trazer só ela mas como eu vi ele ele também é muito bonito muito interessante estava eu e o meu pai meu pai também gostou muito dele a gente resolveu trazer os dois que já estavam juntos e a gente pegou e trouxe os dois jogos bom aí vocês estão vendo é como eles são bonitinhos só até diferente dos que já tinham aqui é muito bonito ele mesmo com essa coloração aqui eu nunca tinha tido nenhum periquito dessa cor amarelo dele é um pouco meio assim não é tão forte igual o amarelo dela é um amarelo mais clarinho e tem outras peninhas de outras cores juntos também olha como eles são bonitos e já tem um menino aqui inclusive já estava aqui que tinha outros outros casal aqui eu tirei ele porque existe nem aqui tinha bastante tempo e eles não estava sem nenhum tava inclusive olha lá comendo é a parede do ninho mas não estava fazendo direito aí por isso eu resolvi colocar os dois aqui que já tem o ninho onde ela estava lá com o rapaz que eu comprei eu de que ela tinha o ninho dentro da gaiola que eles estavam ela estava alinhando lá dentro então eu creio que aqui também ela vai continuar porque ela já entrou naquela caixinha ali a gente vai aguardar pessoal o rapaz falou comigo que ela já é mãe ela teve filhotinho lá uma vez ele também já é um macho adulto então só vou aguardar pra gente ver né como que vai ficar os filhotinhos então é isso pessoal o vídeo de hoje é meio corrido porque eu acabei de chegar da cidade agora e mas eu quero mostrar isso pra vocês então é isso um abraço cada um de vocês e até o próximo vídeo